Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso canal DeFi, tokens e criptomoedas desse mundo maravilhoso, né? Decentralizado, né? Onde abre um leque, grandes possibilidades de você comprar, vender, trocar, transferir de forma anônima, né? E ali você pode fazer o que você quiser, tá? Porque geralmente da forma centralizada, o que você tem que fazer? Ah, quero comprar um token que está lá no mercado Bitcoin, está na Binance, tem que transferir os valores para lá e até o valor chegar lá, até eu fazer a minha transação, o valor que eu queria comprar aquela criptomoeda, aquele token, geralmente já baixou, já subiu, enfim, é uma oportunidade ali no mundo DeFi, né? De tokens descentralizados, é imediata, né? Você viu aqui um token, lançou agora, se quer comprar ele agora, pronto, você já vem aqui, compra, vinculado aqui a sua metamásica, a sua truiz, sua carteira descentralizada também, você já compra ali e já faz a sua negociação, tá? Hoje estamos para, estamos aqui, né? Para falar sobre o token Chitcoin, tá? Então, o título do vídeo de hoje, dica do dia, né? O token Chitcoin, que nem vocês podem ver aqui, tá? Vou copiar aqui o contrato, aqui a gente tem aqui o ABS Scan, tá? É um token já cadastrado aqui, ó, 2.106 holders, tá? 2.041 páginas, lembrando que cada página dessa aqui é 25, é 25 resultados, né? Estão vindo aqui, ó, então foi lançada 23 dias atrás, 22 dias atrás, ó, 22 dias atrás, mais ou menos, tá? Então, se hoje é dia 15, né? Hoje é dia 15 de janeiro de 2022, tá? 10 e 27 da manhã, tá? Então, se foi lançado, é, mais ou menos foi dia 20, deixa eu ver aqui, mais ou menos dia 23, mais ou menos foi lançado esse token, tá? dia 23 de dezembro do ano passado, né? 2021. Então, eu copiei aqui o contrato, vamos dar uma olhadinha aqui no site deles. A gente já comprou esse token aqui, a gente comprou ele, é, hoje é dia 15, né? A gente comprou ele dia 13, quinta-feira, e vendeu, né? Vamos abrir aqui o talento, aqui o site deles, tá bom? Aqui logo o que interessa, né? Que é a Pocon. Aqui na Pocon, colei aqui o contrato. Aqui agora ele tá na tendênciazinha de queda. Tá no gráfico de minutos, né? Colocar aqui no gráfico aqui de horas, que é melhor. Aqui, ó. Praticamente aqui, ó, no dia 13, né? Que foi o dia que a gente comprou, ele já começou a tendênciazinha de alta. A gente viu esse pico aqui, né? Depois ele deu uma caída aqui, deu uma recuperada. Quando foi mais ou menos umas 2 horas, mais ou menos, a gente comprou ele de novo, tá? A gente pegou aqui, é mais ou menos 0,01 centavo, né? De dólar. Então, ali o final 17,90 e alguma coisa, tá? Fase 18 aqui, que a gente pegou. E a gente vendeu aqui nessa descida aqui, ó. De ontem, né? Dia 14. Era mais ou menos umas 7 horas. Ele tava subindo aqui. Quando ele foi dar uma corrigida, a gente pegou e vendeu. Lembrando que a gente tá aqui no gráfico de uma hora, tá? A gente vendeu aqui, mais ou menos, 4,3, tá? 44. A média de 43. A gente ia dar mais uma descida aqui. Tô mais ou menos aqui, ó. 43,043,83, tá? Que a gente vendeu. Então, no caso, ali, 4 centavos, né? A gente comprou a 1 centavo, vendeu aí a 4 centavos. Então, foi bem bacana aqui o desempenho desse token, tá? De lá pra cá, ele deu uma queda. Tá dando uma corrigida aqui, né? Tem que estudar aqui mais um pouco pra ver se vale a pena, de repente, entrar nesse momento, tá? É um token que ele tem uma taxa aqui até baixa. Pegar aqui o contrato. Copiei aqui. Vem aqui pra ver... O resultado aqui, ó. 6% na compra, 9% na venda, tá? É taxa de... De gasto, né? Que você vai pagar... Isso no contrato, dentro do contrato, tá, pessoal? Agora, eu vou dar um exemplo aqui, ó. O site tá abrindo. Vou dar um exemplo aqui de um token de você não entrar, tá, pessoal? Aqui, a gente tá aqui na Shitcoin. Isso daqui eu vi, ó. Mini Tesla, né? Esse daqui é um token pra você não entrar, tá? Vou até falar aqui com vocês. Olha só a taxa que esses caras tão cobrando. O gráfico tá subindo. Mas por que tá subindo, ó? 42% de compra. 42,3% de venda. Ah, mas vai ter aquele macete pra você não pagar taxa de entrada, de compra. Tá, mas mesmo assim, você paga aqui a taxa de venda. E aquele macete que a gente faz lá, nem sempre dá certo, né? Você colocar ali um zero, trocar o número final ali do token. Pra você pagar ali 0% de taxa. Mas de qualquer maneira, não vale a pena, tá? Pagar 42%. Até o próprio site aqui já fala. Imposto absurdamente alto. Ok? Então aqui não vale a pena pegar. Vou até aqui na porconha aqui de novo. Vou abrir uma outra aqui, né? Pra não tirar aquele... Pela nossa linha lá de raciocínio. Vou colar aqui. Alta, baixa, alta, baixa, né? Então aqui, dependendo de quando você pegou, teve até uma alta até boa, né? Mas de qualquer maneira, é muito dinheiro de taxa. É muita taxa que você tem que pagar. Então acaba ficando um pouquinho viável, tá, pessoal? Mas a dica de hoje é essa shitcoin, tá? Que tal o sitezinho deles, abriu. Que tal o stand-out e tem que pagar. Tem que pagar. cloak. Já comprou, já vendeu, tá? Mas de repente ainda dá tempo de você analisar e entrar também, tá? Lembrando, compre na baixa e venda na alta Nem todos os tokens aqui, pessoal A gente ganha 100% De cada 10, que nem eu já falei Somos a equipe aqui De cada 10, geralmente 7, 8, 9 a gente acerta Nunca acerta os 10, impossível Alguns deles ali Dá uma queda A gente acaba vendendo ali mesmo na queda Porque a gente já viu que vai cair mais ainda Ah, mas é... E o token também vai perdendo A aceleração de volatividade O poder de compra e venda Então, a gente vê ali Que vai diminuindo o fluxo Então, um token que não tem Fluxo de compra e venda Dificilmente vai pra frente A não ser que tenha ali Uma publicidade muito grande Mas se gasta muito pra fazer isso Enfim, por que é tão difícil? Porque sites específicos pra fazer Divulgação, publicidade de token De criptomoeda Não é fácil de achar um bom E quando acha, eles pedem um monte de coisa Eles querem equipe Querem liquidez Querem... Querem tudo certinho Claro que quanto mais, melhor Quanto mais certinho, melhor Porque o povo que tá acessando aquele site Por exemplo, aqui a Pocon Eles exigem um monte de coisa Tá até certo Só que pra quem tá começando agora Às vezes é um pouco difícil Mesmo que a intenção dele seja boa Com projeto, com token Não é um projeto scan, digamos assim Mas mesmo assim é difícil Outro alerta que eu quero deixar pra vocês É o seguinte pessoal Tá saindo um monte de scan aí Hoje em dia Antigamente não Há um ano atrás Não tinha muito disso Agora tem contrato Que não deixa você vender Tem contrato Que o cara faz Que bloqueia a liquidez Tem contrato Que nem a gente comprou aqui Um token ontem Tá pessoal De você comprar o token Você compra Ah, um bilhão de token Quando vem pra sua carteira Vem ali É Dez token Vinte token Pô, não comprei Um bilhão Não Um milhão que seja Aí vem lá Dez, vinte, trinta token Aí você leva até um susto Com aquilo ali Mas isso já é configuração Dentro do contrato O programador já faz isso Com uma malícia Tá pessoal Então tá acontecendo muito isso Então tome cuidado Com projetos Recém lançados Tá É O mais seguro Hoje em dia É pegar dentro Do CoinMactCap Do CoinGecko Porque Fora deles Tá difícil De achar um bom projeto Tá Cada vez mais Contratos aí Maliciosos Tá muito complicado Tá Tem contrato Que não te deixa vender Tem contrato Que só deixa você Vender daqui a duas, três horas Tem contrato Rebase Que o token O gráfico vai subindo E os tokens Na sua carteira Vai diminuindo Tem um monte de contrato Desse jeito Tá pessoal Então tá bem complexo Aí de você É Achar um bom projeto Tá bom pessoal? Muito obrigado Deixa o like aí Se inscreve no canal Marca o sininho E até o próximo vídeo Que é amanhã Tá Esse vídeo Tá Terminando agora Na 10h36 Vai tentar lançar Até meio dia Pra vocês Ok Muito obrigado E até o próximo vídeo Que é amanhã Fui E aí Obrigado.